Fala, Aries. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui no canal, meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Como sempre, essa leitura é uma leitura geral. Não vai ressoar com todos dentro do mesmo tempo. Nossa, gente, perdão. Caramba. Dentro do mesmo tempo, não tem de forçar nada pra vocês, ok? E dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa. É super importante alertá-los de que essa leitura pode estar espelhada. Pode ser referente a uma pessoa que você está lidando. Então, tenha uma visão mais ampla para não chegarem aqui e sentarem nos comentários. Já estou avisando, tá? Pode ser referente a uma pessoa que vocês estão lidando, ok? Vou estar abrindo a leitura de vocês com o Baralho Cigano. Aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Assim como de qualquer outro vídeo. Tem várias informações importantes, principalmente a respeito dos acessórios que eu utilizo aqui nas leituras, que são acessórios especiais, certo? Vamos lá. Arias, boa sorte pra vocês. Tarou de Cigano. O que Arias precisa ouvir? Os sentimentos, os sentimentos, os sentimentos. As armadilhas. Calma. Calma, calma. O que mais? Os ventons. Muito bom. O que a gente está falando? A sorte. Arias. Gostei, tá? A chuva, matérias, falsidades, a criança. Arias, aqui eu estou vendo boas relações sendo firmadas e qualquer tipo de energia que não é compatível com a tua indo embora. Tá? Indo embora da tua vida, assim, a pessoa se afastando, a situação se afastando ou você automaticamente se afastando. Tá? Só que aqui eu preciso ser sincera também com alguma coisa, com alguma situação. O que que acontece? Se vocês estavam num período que não era bacana, estavam com uma energia densa, baixa, que isso é normal, isso acontece, né? Às vezes a gente tem essa mania de culpar todo mundo dos nossos problemas, nunca assumir as responsabilidades. Eu vejo vocês aqui conseguindo superar as próprias questões emocionais, tá? Espirituais também, emocionais aqui, pra automaticamente se afastarem de algumas pessoas, tá? Não que essas pessoas sejam pessoas extremamente negativas, mas eram pessoas que não fossem te acrescentar naquele momento que você precisava e tá tudo bem, ok, tá? E agora, Arias, você tá conseguindo ter uma visão mais, assim, mais ampla, sabe? Com quem que você tá lidando, o que que a pessoa quer de você, entendeu? Só que aqui também tem uma coisa, se você tá num relacionamento, eu não sei se tem outras pessoas envolvidas nessa relação, no sentido de palpite, no sentido, sabe? Então, você tem que tomar cuidado um pouco até que ponto você vai falar sobre o teu relacionamento ou deixar com que essas pessoas convivam, tá? Tem uma coisa, assim, de vigiar muito a tua relação, de fato, aqui. Tá? Mas, assim, eu sinto que, de qualquer maneira, existe uma proteção. Existe uma proteção aqui, eu não vejo que vai ficar escondido qualquer tipo de energia que esteja tentando prejudicar o que você tá desenvolvendo, tá? Seja profissionalmente ou romanticamente. Vamos ver aqui com o Undering Star, eu vou tá abrindo aqui pra vocês, boa sorte. Aries, pra quem tem só o Avelas Ascendente Júpiter. O que mais? Aries. E agora eu fiquei na dúvida se era com esse ou se era com o outro. Mas eu acho que era com esse aqui mesmo. É, com esse aqui. É porque tem um Tarot das Bruxas que eu clarifico, mas é esse aqui. O que mais, Aries, sobre essa situação? Dois de Copas. A gente tá falando de romance. Ou algum tipo de parceria profissional. Três de Pentáculos. Muito cara de ser alguma coisa relacionada à parte material profissional. O que mais? Pagem de Espadas. Mais uma? Eita. Oi, Arofante. Muito bom. Oi, Imperador. Olha, a energia, ela pode estar espelhada, obviamente, ok? Pode estar espelhada aqui. Pode ser referente a uma pessoa que você tá lidando. Se for teu parceiro, teu parceiro. Uma amizade que é muito importante pra vocês. Porque o Dois de Copas também pode falar de uma amizade, tá? Então, a gente tá falando de uma questão material ou romântica. É uma das duas coisas aqui. Do que que a gente tá falando, por favor? Eu vou explicar pra vocês. Rei de Espadas. Rei de Espadas. Mais uma. O Diabo. O Diabo. Três de Espadas. Eita, misericórdia. Dez de Copas. Ares de Espadas. A Torre. O Carro. Nove de Copas. Me dá mais uma? Dez de Pentáculos. Ares. Eu não vou retirar o que eu disse. Que existe uma construção aqui. Pode ser de um novo trabalho. De um novo relacionamento. Uma nova fase material. Mas existe uma figura que pode ser um ex. Esse Rei de Espadas aqui. Pode ser um ex. Tá? Pode ser um ex-patrão. Uma pessoa que você já teve algum vínculo de alguma maneira. Eu tô vendo que essa energia do Rei de Espadas está atrelado às armadilhas. Só que eu não tô vendo vocês tendo que temer essa situação. Tendo que ficar. Oh, meu Deus. Desesperados. Por que será? Não sei o que. Um monte de coisa aqui. Não. A leitura de vocês passada falou justamente disso, né? Não dessa situação específica que eu não lembro. Mas o que me chamou a atenção na leitura passada de vocês. Essa energia de mexeram com a pessoa errada. Porque existe sim uma egrégora fortíssima. Novamente batendo aqui o hierofante. De frente. Protegendo vocês. Referente a algum objetivo. Esse objetivo pode ser material. Cinco de ouros. Oremita. É pra alguns isso que envolve matéria. Tá? Material, crescimento, pá, não sei o que. Mas tendo, obviamente, a interferência dessa criatura aqui na tua energia. De alguma forma, existe uma interferência. Então, assim. Uma coisa que você tem que botar na tua cabeça. Você tá protegido. Existe uma proteção. Uma egrégora fortíssima aqui. Estão te vigiando. Estão te olhando lá de cima. Opa. Existe uma brecha aqui que a Ares tá dando mole. Não, vamos alertar a Ares pra Ares se proteger. É muito uma coisa de você perceber, se proteger e vambora. Vamos fazer isso acontecer aqui. Mas ninguém vai mexer no que é meu. Não adianta falar. Ah, eu vou rezar pra São Arcanjo Miguel, São Jorge, ler a Bíblia. Fazer um monte de coisa. Se você dá mole pra essa energia. Entendeu? Então, assim. Então, assim. Existe uma egrégora, uma proteção par. Mas o que você não deve e não pode descartar aqui. É essa coisa de que alguém. Alguém está de olho nessa relação nova. Que aqui tem muito cara de ex esse Rei de Espadas aqui. Numa relação nova. Já tá vendo aí o que você tá fazendo. Num trabalho novo. Alguma coisa que você tá construindo. Que você tá crescendo. Que existe uma parceria bacana aqui. Existe uma parceria bacana. Existe uma cumplicidade. Só que eu não sei se vai, por exemplo. Você é chamado pra... Ou essa pessoa que você tá, por exemplo. Você é chamado pra ir pra algum local. Viajar. Não senti nada de viagem aqui, não. Mas, assim. De fazer uma mudança. Você é chamado a fazer uma mudança de alguma maneira. Bons ventos aqui, realmente, pra você. Ou essa pessoa te propõe em casamento. União. E aí que tem o porém da situação. Ou você começa um trabalho novo. Um projeto. E aí que tem o porém da situação. Três de espadas. Dez de ouros. O diabo. E um rei de espadas. A gente tá falando de vocês. Tendo que continuar nessa proteção espiritual. Nessa proteção também. Se for o caso aqui para alguns. De medida protetiva. Eu não sei qual é a situação de vocês. Porque tem alguém que não vai gostar disso. Não é pra assustar vocês aqui. Apesar de que parece que eu já dei uma assustada, né? Mas eu não tô vendo nada de grave acontecendo. Eu vejo que essa pessoa lá não quer ver vocês como a outra. Não quer ver vocês felizes. Não querem ver vocês crescendo. Ah, não tem um ex. Mas eu sei que a pessoa que eu tô tá passando por isso. Com um ex ou com um ex-patrão. É sobre isso. Tá? Vamos ver como tá no das bruxas. Aqui não tem muito mais o que falar, não. Ares. Aqui tem uma parceria valiosa. Grandiosa. Pode ser uma parceria material. Profissional. Que vai fazer você superar qualquer tipo de... Não qualquer tipo. Mas uma fase que você teve, às vezes, num relacionamento. Que foi abusivo. Porque esse rei de espadas aqui. Com todas essas energias. É uma pessoa controladora. Narcisista. Tá? Vai fazer você superar essa relação. Um trabalho. Um cargo. Uma gerência. Às vezes você sobe num cargo. Que vai fazer você superar essa situação. Você tá entendendo? Vamos ver. Com o tarô aqui. Tarô das bruxas. Então tem, assim. Algo que vai... Opa! Vislumbrar você. Mas vai incomodar uma situação muito específica aqui. Agora, Ares. Para alguns, a gente tá falando de uma relação com o pai. Tá? Tendo esse hierofante com o imperador. Pode ser um pai. Um ex, né? Que às vezes você tem filhos com essa pessoa. Essa pessoa entrando em contato. Querendo falar alguma coisa pra vocês. Mas vocês têm que tomar cuidado. E se for um pai, é a mesma coisa. Não que essa pessoa não esteja arrependida. Mas eu tô vendo que essa pessoa aqui, ela tem muito orgulho. Muito ego. Muita energia. Que não é a maneira envolvida na situação. E eu sinto que essa pessoa tá te observando de alguma forma. Tá? Vamos ver aqui. O que mais? E você tá entrando na tua melhor fase. É isso. É esse que é o ponto. Então você tem que se questionar. Até onde você deve aceitar essa vibração. Tá? Dois de copas, por favor. Cavaleiro de copas. Meu bem. Isso aqui tá com cara de reconciliação. Ares. Opa. Meu Deus. E seis de espadas. E ares. O imperador é a energia de vocês. Você tá retomando um contato. Você tá retomando o controle da tua energia. Talvez se dando uma oportunidade. Uma nova parceria. Um novo caminho material. Mas tem alguém aqui que vai entrar em contato com vocês. De forma... Pra tentar se reconciliar aqui. Mais um. O mundo. Essa pessoa, ela pode estar distante geograficamente de vocês. Oito de copas, a justiça. Do que que a gente tá falando? Ou vocês se afastaram? Necessariamente não é amoroso. Às vezes é uma figura paterna, como eu falei. Alguém da família. Mas tem uma... Justamente no momento que você tá transicionando... Você tá transicionando pra uma fase incrível da tua vida. Essa pessoa, ela quer retomar contato. O que que a gente tá falando? Ares. Nossa, quase o iremita. Só que sabe quando você já conhece essa situação mesmo? Você vai falar assim... Meu irmão, será que eu quero isso de volta? Será que eu quero... Não que você vai desistir do seu casamento pra estar com essa pessoa. Do seu relacionamento. Eu não tô vendo isso não. Mas é como se rei de espadas, dez de ouros, três de espadas e o diabo... Você relembrasse todo tipo de promessa... Ou de coisas negativas que você viveu nessa situação. Rei de copas, oito de espadas, rei de espadas... Três de pentáculos, por favor. Dois de ouros. Mais uma. Então, existe uma nova oferta que tá te ajudando a curar uma situação. Só que essa situação parece que vai voltar pra tua vida. Mais uma. Eita. Ô, mago, energia de virgem aqui. Talvez você esteja... O que que acontece? Alguns saíram... Pode ser que alguns saíram de um relacionamento abusivo. De alguma maneira. Pode ser com família. Profissionalmente falando. Eu não sei. Vocês saíram de uma situação... Tá? Alguém... Ou alguém aqui te deu uma liberdade... Alguém te deu uma liberdade... Assim, não que tem que dar liberdade, né? Mas... Alguém falou assim... Ah, vamos ter algum tipo de relacionamento à distância. Eu não sei. Pra alguns pode ser isso. Pra que você tenha mais autonomia no teu profissional. Só que... Nessa... Alguém vai... Pode ser que alguém mexa com os teus sentimentos... Ou alguém retome um contato com você. Mais uma. Pra quem tá num relacionamento, claro. Eita. A lua... Mais uma. Que a gente tem energia de gêmeos... Virgem... Câncer... Quatro de pentáculos... Rei de paus... Hum... Áries e leão sagitário. Olha só. O que que a gente tá falando? Put... Gente... Eu não quero ficar pensando... Gente... Nem que eu não quero ficar pensando... O hierofonte... Pessoal... Tem alguém mexendo com energias aqui, tá? Pra te ter de volta. Ou pra te ter de volta... Ou pra que você não saia de uma... De uma realidade. Ou dependurado... Quatro de paus. Mas isso aqui tem muito cara de alguém mexendo os pauzinhos pra te ter de volta. Esse rei de paus aqui... Alguém que mexe com coisas aqui, tá? Espirituais mesmo. Página de espada. Página de espadas. Sete de copas. Dez de ouros. Quatro de copas. E você tem que tomar cuidado... Porque assim... O poder de... Por isso que tem espagem de espadas. Existe um poder de convencimento que essa pessoa... Qualquer aspecto aqui, tá? Pode ter com vocês... Pode agir, né? Aí na vida de vocês... É... Pra que você desista de um relacionamento... Ou de uma vida que você tá levando. Um trabalho... Olha isso aqui. Eu tô falando, gente. Gente, o diabo que é a sombra com dois de copas. Pessoal. Cavaleiro de ouros. Vocês estão... Vocês estão... Já tendo um relacionamento... Ou... Vão conhecer uma pessoa em breve... É... Ou... Vão iniciar uma nova fase no profissional... Um novo trabalho... Um novo trabalho... Eu não sei. Só sei que vocês precisam tomar cuidado aqui... Porque tem uma tentativa de alguém... Te trazer uma frustração novamente pra tua vida... Eu sinto que é uma energia de reconciliação aqui... Alguém já tá planejando isso... Tá? Reconciliação amorosa... Familiar... Mas é cilada... E não é daquelas pequenas, não. Pra que você desista de uma situação. O hierofante... Pra que você dê continuidade a um sentimento... Não sei. Tá? Oito de ouros com hierofante... E aqui... Eu tenho uma sensação de magnetismo... Ou essa pessoa... Ela tá pensando muito em vocês... Sete de ouros... Ou essa pessoa pensa muito... Vocês têm uma conexão espiritual... Assim... Uma coisa... Uma ligação... Sabe? Forte... Ou essa pessoa... Ela tá mexendo com coisas pra te trazer de volta... Ais de espadas... Mas aqui... Tá me falando... Cinco de paus... Mais um. Cinco de copas. O que que a gente tá falando aqui? Ais de copas. Olha, gente... Tem alguém... Mexendo os pauzinhos... Em questões espirituais... Pode ser um pai... Pode ser um ex... Pra te trazer de volta... Pra uma situação... Mas você já tá em outra... E você tem que tomar cuidado... Pra você não desistir... Ou ficar colocando pela em ovo... No que você já tá desenvolvendo aí... Três de espadas... Dois de espadas... Cavaleiro de espadas... Três de copas... É, gente... Tem alguém que vai aproveitar uma brecha aí... Cuidado, tá? O imperador... Por favor... Ó... A força... Energia de leão... O sol... Ih... Não gosto dessa combinação não... Dez de copas... Se mantenham firme no propósito de vocês... Não hajam no impulso... Eu não tô vendo vocês aqui... Saindo com essa pessoa... Ficando com essa pessoa do teu passado... Ou... Se reconectando... Se for família com essa pessoa... Eu vejo que vocês tem que... Avaliar... Qual... Se vale a pena... Esse sentimento aqui... Se manter... Nesse sentimento reverente a essa pessoa... Mais uma... A temper... A temperança... É... Você tá retomando o controle da tua energia... Entendeu? Você tá retomando o controle da tua energia... Só que se você der a abertura pra essa situação de novo... Você vai voltar a estar casero... Rei de espadas... Dez de ouros... O diabo... E um três de espadas... Olha aí... Nove de espadas... Dois de espadas... O enforcado... Eita, meu Deus... Rei de ouros... Touro, virgem e capricórnio... O que a gente tá falando? Tem uma pessoa obsessiva aqui... Pagem de copas... A gente tá falando de que tem alguém querendo uma nova oportunidade com vocês... Os amantes e a morte... Você... Sabe qual é a questão? Essa pessoa não tá conseguindo ver você com outra... Não tá conseguindo ver você seguindo... Enquanto essa pessoa lá não tá bem... Os amantes e a morte... Quatro de pausa... É... Você tá crescendo longe dessa situação... Enquanto essa pessoa está estagnada... Independente de quem seja essa pessoa... Entendeu? Mais uma... Rainha de copas... Só que aqui... Existe um ponto... Dez de paus... O louco... O louco... Cinco de ouros... Pagem de paus... Dá mais uma... A torre... Ares... Sabe o que mais incomoda essa situação? É que vocês aprenderam a lidar com o sentimento que vocês jogavam... Traumas que vocês jogavam para essa pessoa... Ou vice-versa aí também, né? Pode ser... Vocês aprenderam a lidar com isso... Com esses sentimentos... Com essas emoções... Vocês aprenderam... E soltaram... Porque qual é o intuito de um narcisista? É o quê? É manter vocês... É manter a vítima... Vamos dizer assim... Porque o narcisismo é uma patologia, né? Só que existem graus aí... Obviamente que vai influenciar muito com relação ao caráter da pessoa... Mas a intenção de um narcisista... É manter a vítima... Se alimentando... Das próprias frustrações... Que o narcisista joga... E das próprias frustrações da própria vida... Então assim... Eu vou ficar alimentando essa pessoa... Vou deixar ela codependente... Para que ela não consiga sair... Só que vocês conseguiram sair... Vocês conseguiram sair dessa situação... Ou estão conseguindo entender o ponto-chave... E é isso que está incomodando essa pessoa... Só que é isso que eu falei lá no início... Vocês estão protegidos? Existe uma proteção espiritual... Tem um mentor aqui te protegendo... Para muitos pode ser um homem também... Te protegendo... Uma energia espiritual e tal... Mas... Vocês estão sendo vigiados... E vai ter algum tipo de contato... Nem que seja... Esbarrar na rua... Mensagem... Não sei... Algum encontro... Alguma mensagem vai chegar para vocês aí... Não vejo vocês balançados emocionalmente por essa pessoa não... Talvez vocês fiquem assim... Talvez essa pessoa coloque uma pulga atrás da orelha... Em vocês... Mas... Não estou vendo vocês desistindo do que vocês estão construindo... Então assim... A forma que essa pessoa tem de atingir vocês... É no sentido psicológico e emocional... Fazer você relembrar tudo que vocês já viveram... Qualquer tipo de relação aqui... Amoroso... Familiar e tal... Para que você fique incomodado... Incomodada... E desista daquilo que você está construindo... Achando que... Ou você tem que voltar para a pessoa... Para essa pessoa que está aí espizinhando... Ou você... Desacredite da possibilidade de recomeçar a tua vida em algum aspecto... Então se é um narcisista... Que a gente está falando no sentido amoroso... Não... Você não tem capacidade... Mas essa pessoa vai te enganar... Achando... Que... Que quer você de volta... Não... Vem... Bota para a minha vida... Não sei o que... Vai te enganar... Você pode cair em uma armadilha... Ficar na situação... Sabe... É um looping isso aqui... Então tomem cuidado... Tá... Eu vou estar abrindo com o... Oráculo da Grande Mãe... Ares... O que mais que a gente tem? Nossa... Essa carta nunca saiu... Gente... Olha isso aqui... Essa carta nunca... 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 Nunca saiu... Farei você alcançar... A saída de seus labirintos... Ariadne... Ariadne... Gente... Então é como se... É aquilo que eu falei... Existe uma situação que você... Você sente... Você acha... Que não tem saída... E tem... A Terra alimenta... As suas maiores secretas ambições... Pachamama... Essa energia da Pachamama... Eu vejo... Como vocês... Precisando... Buscar novas rotas... Novos prazeres... Novas ideias... Ai... Quero começar tal coisa... Tal curso... Tal não sei o que... Não sei o que... Sabe aquela coisa... Pra fazer com que você se distraia... Ao máximo... Que continue crescendo na tua vida... Busque coisas novas... Pra que você não caia... Nesse sentimento... Que é aquilo né... Mente vazia... É a oficina do diabo... Então... Pra que você encontre... A saída desse labirinto... Busque situações novas... Aí na tua vida... Meditar... Despertará você... Para a iluminação... Cara... Então... A meditação... É... É... É importante nesse momento... Mas eu acho que a meditação... Sobre a situação... E sobre o que você sente... Referente ao contexto... É mais importante ainda... Certo Arias... É isso que eu tenho pra vocês... Em breve tem mais vídeos... Aqui no canal... Beijo...